Olá gente bonita e organizada do Ministério da Criança, tudo bem com vocês? Para quem está chegando aqui agora, meu nome é Tatiana Imorato e esse é o Frescuras da Tati. Sejam todos muito bem-vindos! Claro que eu quero aproveitar para te convidar para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Já somos mais de 10 mil, mas ainda falta você! E eu sempre conto com você para curtir e compartilhar esse vídeo e sempre peço para vocês, não baixem o vídeo, compartilhem o link. Assim você traz a pessoa para cá, para o canal e ela tem a oportunidade de conhecer o trabalho que eu faço por aqui e se beneficiar com alguns dos nossos vídeos. Semana Jovem está chegando e aí você se pergunta, né? Tá, Tati, mas e o que o Ministério da Criança tem a ver com isso? Sempre que acontece uma semana assim especial de oração, nós como Ministério da Criança temos a oportunidade de trazer essas mensagens que são passadas para os adultos, jovens, de maneira infantil para as nossas crianças. Então, a APV, a Associação Paulista do Vale e a sua líder Margareth, com algumas outras líderes lá da associação, fizeram um programinha top para que a gente tenha essa oportunidade de também trazer as nossas crianças para essa Semana Jovem. Aliás, né gente? Serão os novos jovens da nossa igreja e a gente precisa investir sempre nos nossos pequeninhos. Mas eu não vou explicar o programa não. Quem vai explicar é a própria professora Margareth que eu tenho a honra de receber aqui no canal. Margareth é uma querida, uma querida, uma amiga de coração e que sempre é parceira aqui do canal, dos programas que eu posto aqui para vocês e faz um trabalho excelente, um lindo trabalho para as nossas crianças. Então, professora Margareth, é com você! Oi, você que é do Ministério da Criança, que alegria falar com você sobre um projeto maravilhoso que a igreja realiza todos os anos, a Semana Jovem. E dessa vez nós vamos ter um material especial direcionado para as crianças que vierem participar conosco, seja online, seja presencialmente, seja no culto com uma pequena meditação ou à parte com um programa completo de evangelismo infantil para elas. Vai ser emocionante termos acesso ao coração de tantas crianças que vão vir conhecer o amor de Jesus, junto com a família, junto com os irmãos, com algum parente. Prepare aí a sua igreja. A gente tem um material lindo preparado aqui por nossas vidas distritais que têm escrito algumas adaptações de mensagens de adultos na linguagem infantil. Então, reúne aí a sua equipe, separa um cantinho, ou de tempo, ou um cantinho físico mesmo, para receber as crianças com muito amor. Importante que nós preparemos, cuidemos da segurança, de um programa bem organizado, para que elas possam realmente compreender o amor de Jesus por elas. Chegou a hora e elas também são chamadas a participar da missão. Que essa mensagem se chegue ao coração delas, através do seu trabalho dedicado e da presença do Espírito Santo, que atua em nós e através de nós na vida de todos que estiverem ali. Um abraço e que Deus abençoe seu ministério. Muito, muito obrigada, professora Margareth, por estar aqui conosco. E eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês terem acesso a todo esse programa. Um excelente programa, claro que eu sempre gosto de ver fotos, o que vocês fizeram, mande para mim, me marque nas redes sociais, que eu amo ver, tá? Tudinho, e eu sei que vocês têm ideias excelentes e tudo que a gente posta aqui é apenas sementinhas que eu sei que vai florescer, frutificar aí nas mãos de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!